146 milhões de reais vão ser investidos no programa de aquisição de alimentos, o PAA, ainda este ano. Os recursos adicionais foram repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social para a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é responsável por desenvolver as ações do programa. Com esses recursos, a Conab deverá comprar parte da produção dos agricultores familiares para formar estoques públicos destinados à comercialização e doação a entidades da rede socioassistencial dentro do programa de aquisição de alimentos, que contribui para a segurança alimentar e nutricional de pessoas atendidas por restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos e com a inclusão social e econômica dos agricultores familiares. Desde 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos investiu mais de 3,5 bilhões de reais na compra de 3,1 milhões de toneladas de alimentos de cerca de 160 mil agricultores por ano em mais de 2.300 municípios. Os produtos abastecem 25 mil entidades e beneficiam 15 milhões de pessoas anualmente. Em 2011, o orçamento do programa é de 793 milhões de reais.